Olá, sejam bem-vindos ao canal Emagreça Saudável Oficial. Se você também gosta de cuidar da sua saúde, deixe um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado das novidades. Mas antes de iniciar, preciso lembrar a você que nos assiste que esses métodos apenas contribuem para que você atinja o resultado pontual, mas não aumenta o seu metabolismo da forma adequada. Para que a queima de gordura corporal seja constante e você obtenha o resultado a longo prazo, a medicina e a biotecnologia criaram aceleradores 100% naturais e regulamentados pela ANS que auxiliam na redução de gordura como você sempre sonhou. Para conhecer um desses novos aceleradores, clique no link da descrição ou do primeiro comentário. Embora perder peso seja um desafio para muita gente, a verdadeira batalha para todo mundo é perder a gordura localizada. A gordura da barriga, por exemplo, é uma das mais difíceis de se secar e esse chá que você vai conhecer hoje pode facilitar bastante isso. Como você vai ver, o ingrediente principal do chá seca a barriga é a sálvia, uma erva da família da hortelã, também usada como tempero. Ela ajuda a queimar a gordura da barriga, auxilia na eliminação da retenção de líquidos, na perda de medidas e fortalece o sistema imunológico. Aliás, essa plantinha é uma ótima solução para as cólicas menstruais, sabia? Vamos então aos ingredientes. Como fazer, assim que a água começar a ferver, adicione a sálvia, o louro e a canela. Deixe ferver por 5 minutos. Depois disso, desligue o fogo e adicione o suco de limão. Deixe descansando por alguns minutos, então, pode coar. Como consumir? A primeira xícara deve ser bebida em jejum. O restante do chá deve ser consumido ao longo do dia, aos pouquinhos. Faça o mesmo procedimento durante os 3 dias seguintes, mantendo a alimentação rica em fibras, folhas e legumes crus. Outro detalhe para ajudar na queima de gordura da barriga é não se descuidar da ingestão de água e rotina de exercícios. Depois dos primeiros 4 dias, interrompa o consumo do chá e retorne depois de cada 2 semanas por mais 4 dias e assim por diante. Agora, atenção a uma observação importante. O chá de sálvia não é recomendado para gestantes, hipertensos, pacientes com insuficiência renal e problemas neurológicos. Lembrando a você que me assiste que qualquer que seja o método que tenha sido usado, se não houver manutenção do trabalho que for feito, o risco do peso voltar e todas as suas consequências negativas juntas serão grandes. Se você acha que já tentou de tudo e que não há solução para o seu problema, eu recomendo fortemente que você clique no link da descrição ou do primeiro comentário, pois lá você poderá ter acesso ao acelerador 100% natural comprovado por milhares de pessoas ao redor de 42 países e com isso realizar seu sonho de ter o peso ideal a longo prazo, mantendo a saúde sempre em dia. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar aquele joia para ajudar aqui o canal, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!